Essa semana eu fui questionado centenas de vezes sobre um possível interesse do Flamengo em Davi Teranj. E o Teranj foi um grande protagonista dessa semana do Atlético, né? Por esse interesse, por essa especulação do Flamengo, não sei se o interesse procede ou não, mas também pelo fato de ter entrado no jogo contra o Palmeiras e ter feito o gol da classificação, o gol que bota o Atlético pela segunda vez na história em uma final de Libertadores. Eu até brinquei, né, no grupo dos membros do canal e ninguém nem me questionou que o Teranj é o grande gringo da história do clube, é o maior estrangeiro da história do clube, até pelo impacto muito imediato que o Teranj teve, né? Porque é o Teranj que chega em 2021, joga muita bola, depois tem uma queda técnica, que é mais, leva o time até a final da Copa do Brasil, é campeão da Copa Sul-Americana, sendo uma peça fundamental em todas as fases, jogando muita bola naquela edição de Copa Sul-Americana, inclusive participando do gol do título. Pra quem não lembra, é o Teranj que finaliza pra defesa do Clayton e logo depois vem o voleio do Nicão. Em 2022, é um Teranj extremamente protagonista, é um Teranj que nos momentos mais complicados do Atlético chama a responsabilidade e é um Teranj que faz o gol, talvez um dos gols mais importantes da história do clube. Porque assim, é óbvio que o Atlético teve os jogos mais importantes que esse jogo contra o Palmeiras, acho que os jogos de título acabam marcando muito, mas se você pensar na história da Libertadores, até por tudo que aconteceu em 2005 na decisão, eu acho que a semifinal contra um bicampeão da América é a mais importante que a semifinal contra o Chivas e assim, é o gol da classificação, é o gol da classificação. O Teranj está pra sempre na história do clube Atlético Paranaense, isso jogando duas temporadas no clube. Desde que chegou, é o cara que menos precisa participar de um gol. Na temporada é o artilheiro do time, na temporada é o cara que mais criou chances. Então assim, você está falando de um uruguaio que ele chega cheio de dúvidas pelo desempenho que ele tinha no Atlético Mineiro, não conseguiu ser o jogador que se esperava no Atlético Mineiro, mas no Atlético Paranaense se encontra, no Atlético Paranaense faz história, no Atlético Paranaense marca o seu nome, não só na história do clube, mas na história de grandes competições como a Sul-Americana e a Libertadores. E é um Teranj que, assim, o suposto interesse do Flamengo, que eu não sei se procede ou não, até onde eu opurei, não procede, faz eu pensar. Quem não quer o Teranj? Quem não quer um jogador como o Teranj? Porque tudo que a gente falou até agora foi como se fosse um spoiler, um trailer. Mas se a gente entrar profundamente na análise do Teranj, eu pensei em três palavras pra definir o Teranj. Três palavras pra definir o Teranj. E o primeiro é decisivo. O Teranj, desde que chegou no Atlético, ele sempre foi decisivo. Alguns torcedores, os mais cricris da turma do Amendoim, costumam chamar o Teranj de, como se fala, preguiçoso, o que o Teranj obviamente não é. Falam que ele é pipoqueiro, o que o Teranj nunca demonstrou ser. Mas ele é decisivo. E quando a gente fala de um jogador decisivo, é o jogador que ele não precisa aparecer em todos os momentos. Mas ele sabe aparecer nos momentos-chave. E o Teranj, ele soube esperar o momento dele. Eu acho que isso é muito legal também. Ele soube esperar o momento dele na temporada passada, onde ele não era o cara do time. Era muito claro que naquele momento o grande protagonista da equipe era o Nicão. O Teranj ajudava bastante, o Teranj ajudava bastante. Mas você tinha o Nicão ali se sobressaindo. E o Teranj soube esperar isso. Soube ser um coadjuvante de luxo. Em 2022, faz a temporada que faz. Mesmo assim vai pro banco e tá tudo bem. Deu pra ver nos bastidores como o Teranj super entende o momento que ele vive. Até porque existem questões físicas no Teranj. Não é um Teranj que tá 100% fisicamente. E mesmo assim, é um Teranj que ele não se incomoda em não tá sempre em evidência. Mas é um Teranj que se incomoda em não tá sempre ajudando. E eu acho que isso vai de encontro a ser decisivo. Ser decisivo vai de tomar grandes decisões. Sabe? E às vezes a grande decisão é um gol. Às vezes a grande decisão é uma assistência. Mas às vezes a grande decisão é saber respeitar o que o outro profissional ele tá pensando. Lembrando que o jogador de futebol ele toma cerca de 2 mil, 3 mil decisões por jogo. Parece pouco. Óbvio que parece pouco. Mas é coisa pra Dedéu. É coisa pra Dedéu. E nessa questão de ser decisivo, de tomar grandes decisões, de aparecer em grandes decisões, o Teranj ele se destaca muito facilmente. O Teranj se destaca muito facilmente. E a gente pode falar de um Teranj que brilha numa semifinal de Libertadores e um Teranj que brilha numa quarta de final de Paranaense. A parada dele é estar sempre ali colaborando. Outra palavrinha que eu pensei pra definir o Teranj, como esse camisa 10 que naturalmente qualquer time gostaria de ter. É criativo. O Teranj é um cara criativo. Muitos acham que o Teranj é esse cara que é mais um segundo atacante do que um meia. Eu discordo. O Teranj ele é um cara que tem capacidade de encontrar espaços, capacidade de encontrar soluções numa facilidade muito grande. Por isso que eu falo pra vocês. O futebol é a eterna busca por soluções. E o Teranj ele tá sempre ali. É como se tivesse alguém entregando pro Teranj um nó ou um nó num cadastro e o Teranj estivesse sempre ali desamarrando esses nós. Aí a gente vai lembrar de outro momento da Libertadores. Que foi quando ele encontrou a solução no gol contra o Estudiantes. O Teranj ele não apareceu só nesse momento contra o Palmeiras. O Teranj é um dos grandes responsáveis do Atlético. Tá chegando onde chegou até agora. E é um dos grandes responsáveis pelo Atlético poder sonhar mais. Tanto no Campeonato Brasileiro. E hoje parece que o Teranj é esse cara mais pro time do Campeonato Brasileiro até do que pro time de Copas. E tá tudo bem quanto a isso. Mas é um Teranj que consegue botar um companheiro na cara do gol. Tanto que é um jogador que mais deu assistência pra finalização na temporada. Mais participou de gols. Tem uma capacidade de passe muito legal. Uma visão muito legal. Não é aquele maestro que vai ficar rodando bola de um lado pro outro. Não é o Ganso. Não é o Marlos. Não é o Lucas Lima. Vários jogadores desse perfil. O Teranj é o cara de ser mais agudo. Carregar a bola pra estar sempre numa condição de finalização. Atacar o espaço na jogada em profundidade. É isso o Teranj. E ele vai muito bem nesse sentido. E eu acho que o número de gols que o Teranj faz até agora na temporada mostra esse perfil. Finalizador. Finalizador. Mas também muito criativo. Mas também muito construtivo. Então você tá falando de um meia que é extremamente decisivo. Você tá falando de um meia que é extremamente criativo. E eu vou te falar. Um meia que é extremamente identificado. É outra palavra que eu bato muito na tecla. Não conseguiu se identificar no Atlético Mineiro. Mas a gente percebe todo o carinho que a torcida do Penharol tem em relação ao Teranj. Quem tava no Uruguai na temporada passada na final da Sul-Americana. Sabe. Era só falar o nome de Davi Teranj. Que a gente era bem recebido pelos torcedores do Penharol. O que mostra o comprometimento. O que mostra a qualidade. O que mostra o privilégio. Que é poder contar com o Davi Teranj. Então assim. É um cara que marcou a história. Não sei se marcou a história. Mas foi muito importante. Em um dos maiores clubes do continente. E como eu falei. É um dos grandes nomes. De um dos grandes projetos do continente. Que é o clube Atlético Paranense. O Teranj. Em duas temporadas. Ele já conseguiu se tornar um ídolo. E assim. Talvez só daqui a 5, 10 anos. A gente perceba isso. Mas o garoto. O garotinho atleticano. O torcedor. O P.A. Ele já percebeu. Se você aí. Pergunta para o seu filho. Qual jogador ele gosta. Ele pode falar vários. Vitor Roque. Que também é um personagem carismático. O Pablo. Que tem uma história muito bonita no clube. Fernandinho. Mas ele vai citar o Teranj. Ele naturalmente vai citar o Teranj. Porque. É muito fácil gostar do Teranj. Assim como o Teranj gosta da bola. Assim como o Teranj gosta do Atlético. E assim como o Teranj faz questão de. Se declarar toda vez que entra em campo com o Atlético. Pro Atlético na real. Com o Atlético e pro Atlético. Acho que os dois estão certos. Se declarar para o torcedor. Que ele se sente feliz daqui. Se declarar para o torcedor. Que ele se encontrou aqui. Então uma declaração junto ao Atlético. E se declarar pro Atlético. Que foi o clube que mudou a vida dele. O Davi Teranj ele muda de patamar no clube atlético paranense. O Davi Teranj tem oportunidade de. Jogar com a camisa da seleção do seu país. No clube atlético paranense. Tem oportunidade de protagonizar. Nos principais campeonatos do continente. Pelo clube atlético paranense. Então assim. Eu já critiquei o Teranj. Eu já critiquei o Teranj. O Teranj já teve momentos de queda. O Teranj já teve momentos de queda. Mas. O que eu posso dizer pra vocês. É que. É normal o Flamengo querer o Teranj. Não se preocupem. Palmeiras quer o Teranj. Galo quer o Teranj. Grêmio quer o Teranj. Inter quer o Teranj. Cruzeiro quer o Teranj. Fluminense quer o Teranj. Todo mundo. Deveria querer o Teranj. Porque ele é esse cara que. Entrega o que se espera de um. Grande jogador. De um verdadeiro camisa 10. Que pode não ser esse camisa 10 tradicional. Mas é um camisa 10 de alma. É um camisa 10 que. Entrega o jogo que ele merece. Talento. Dedicação. Comprometimento. E um toque de. Ser um cara extremamente decisivo. Muito bom. Então. Olha só.